Com as indicações ao Globo de Ouro e ao Critics' Choice, os prêmios regionais da crítica nos Estados Unidos e também a divulgação da shortlist, a corrida rumo ao Oscar de melhor filme ganhou novas configurações nessas últimas semanas. E nesse vídeo aqui eu trago a minha análise de como estão os principais candidatos rumo ao prêmio máximo da academia. Dezembro reconfigurou a corrida rumo ao Oscar de melhor filme, tanto no topo, por aquelas produções que estão brigando pela estatueta, como também por aqueles filmes que lutam pela última vaga. Dos quatro favoritos, dois deles estão na dianteira e um está muito bem, obrigado. Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, assumiu a dianteira da principal categoria do Oscar, com uma série de conquistas nas últimas semanas. Ganhou o prêmio de melhor filme no Gotham, foi consagrado junto aos críticos de Nova York, Las Vegas, Atlanta e Utah, sendo que nesse último venceu 10 prêmios, apareceu no top 10 do American Film Institute e lidera no número de indicações a disputa pelos prêmios das críticas de Washington, Chicago e Los Angeles. Com estes resultados todos, neste momento, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, assumiu a dianteira. É o favorito para ganhar o Oscar de melhor filme, porém, não é um favoritismo como aconteceu com a forma da água, o Nomadland, que assim que assumiram o protagonismo, foram embora e não deixaram ninguém ameaçar. Não é o caso desse ano. Agora, a produção da A24, ela tem uma vantagem em relação a muitos dos seus concorrentes. É uma produção popular, tem muita gente que gosta. Tudo bem, vai surgir muita gente agora que vai detonar o filme, mas tem muito apoio. E isso pode contar muito forte nessa temporada, em que a academia vai tentar mostrar que ela não é elitista, que quer falar com todos os públicos. E esse pode ser um trunfo da produção. Além disso, há alguns fatores que jogam a favor de tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. O primeiro deles é a representatividade feminina e asiática, que pode fazer com que a produção seja abraçada por diversas alas da academia. Tem também o aspecto da originalidade. Goste-se ou não do filme dos Daniels, não dá pra negar que ele seja mais diferente, mais original, do que a média produzida pelo cinema de ação, de ficção científica, de Hollywood. E eu acho, sinceramente, na hora que o filme começar a frequentar certos sindicatos, ele tem grandes chances de vitória. Quer ver um? O segue, o sindicato dos atores. The Bashes of Unsharing, entretanto, não quer dar descanso. A produção, dirigida pelo Martin McDonough, lidera o Globo de Ouro, com o maior número de indicações, oito no total. No American Film Institute, recebeu um prêmio especial, enquanto foi consagrado em melhor ator com o Colin Farrell, e roteiro, tanto no National Board of Review e pelos críticos de Nova York. O filme é hoje o grande rival de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E eu acho que isso acontece muito porque há uma sensação, pelo menos eu tenho, de que a academia sente de que é hora de prestigiar o Martin McDonough, que ele anda fazendo grandes filmes, e The Bashes of Unsharing pode ser essa possibilidade. Muito porque, em 2018, o McDonough saiu sem Oscar, perdeu o melhor filme, foi esnobado em direção, e viu o Jordan Peele vencer por corra roteiro original. Logo, 2023 pode ser essa possibilidade. E vale lembrar que roteiro original tem dado match recentemente com o melhor filme. Foram os casos, por exemplo, de Parasita, Green Book, Birdman e também Spotlight. Por fim, as vitórias do Colin Farrell em melhor ator, superando ali o Austin Butler e o Brandon Fraser, reforçam a candidatura dessa comédia dramática da Third Light Pictures. Jatar foi mais humilde. Ganhou o melhor filme dos críticos de Nova York, além de atriz como a Kate Blanchett. Venceu o roteiro no Gotham e o Todd Field levou o prêmio de melhor direção junto aos críticos de Boston. Em uma temporada em que o Oscar está buscando se aproximar do público, premiar a tarde não me parece uma aposta estratégica. E aqui fica muito claro, não estou dizendo que o filme é ruim e que não mereça. Pelo contrário, eu acho um filmaço. Porém, há esses aspectos que a gente tem que levar em conta ao analisar o Oscar. Sinto muito. Agora, eu só não descarto totalmente porque o filme tem a força da Kate Blanchett, que está excepcional e é uma mulher hoje das mais influentes, é um dos nomes mais influentes dentro de Hollywood. E a produção pode ser abraçada por determinadas alas. Por exemplo, a ala internacional da academia. O então favorito, os Falbemans, perdeu força. O longa da Universal Pictures está no top 10 da National Board of Review, além do Steven Spielberg ter vencido o prêmio de melhor direção na entidade. O filme também lidera nas indicações no prêmio da crítica de Washington. Então, perto dos principais rivais, cá entre nós é muito pouco para os Falbemans. E aí é inevitável a comparação com Belfast, que saiu consagrado de Toronto, era apontado como o grande favorito e foi minguando, minguando até o Oscar desse ano. Eu não acho que o filme do Spielberg vai seguir esse mesmo caminho do drama do Kenneth Branham. Porém, ele vai precisar muito do apoio dos eventos do sindicato, até para conseguir driblar o desempenho terrível que o filme teve nas bilheterias dos Estados Unidos. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele nem chegou em 9 milhões de dólares. Ele está batendo ali na porta, mas é muito pouco para um cara do tamanho do Spielberg. Escolhido o melhor filme do ano pelo National Board of Review e presente no top 10 do American Film Institute, Top Gun Maverick está mais do que garantido na categoria principal do Oscar. Ainda que a Variety aponte o longa com chances de vitória, não vejo a superprodução estrelada pelo Tom Cruise indo tão longe assim. A grande conquista que o filme pode ter será obter o maior número de indicações, e uma vitória na prestigiada categoria de melhor direção de fotografia. Chegando de última hora, Avatar, O Caminho da Água, não apenas está na lista dos 10 melhores filmes do ano do American Film Institute, como foi nomeado ao globo de ouro de filme de drama e direção para o James Cameron. A promessa, praticamente garantida de novamente ser um fenômeno de bilheteria, tem tudo para dar um impulso para uma enxurrada de indicações. Avatar ganhando o melhor filme? Acho muito, muito difícil, improvável demais. Aqui, a sensação que eu tenho é que vão enrolar o James Cameron, igual fizeram com o Peter Jackson. Vamos esperar o último filme da série para premiá-lo. O problema é que ele quer fazer Avatar 3, 4, 5, sabe Deus quantos? Enfim, vamos esperar, mas acho que esse Oscar ele não leva não. Agora tem uma produção que decepcionou nesse mês de dezembro. Top 10 do American Film Institute e só. Fora do globo de ouro de melhor filme de drama e direção. Nenhuma vitória nos prêmios da crítica. No máximo, segundo lugar em St. Louis. Para quem parecia forte candidato, algumas semanas atrás, entre mulheres, empalideceu totalmente. Deve ser indicado a melhor filme, mas só uma reviravolta gigantesca para voltar a ser competitivo para uma hoje distante vitória. Essas sete produções estão garantidas, pelo menos é o que eu acho, em melhor filme. Ficam faltando três vagas. E no próximo vídeo, na segunda-feira, eu volto para falar sobre essa disputa que está bastante acirrada, tem muito candidato. Então, se você gostou do vídeo, curte e compartilhe. E se ainda não fez, se inscreve e ative as notificações. Desejo a todos vocês um grande Natal, uma festa de paz, de amor, aquelas coisas todas, muita comida, presentes para todos vocês. E a gente se encontra na segunda-feira. Um abraço, Feliz Natal e a gente se encontra. Tchau, tchau.